Então hoje é dia 26 de fevereiro, dia 26 de fevereiro de 2023 e acabou de sair o resultado definitivo da alocação das vagas, do processo de intercâmbio pelo NB. E eu fui um dos selecionados pra estudar na Espanha, véi. Eu me inscrevi super de última hora, faltando, tipo assim, dois dias pra acabar a inscrição e correr atrás de todos os documentos. E aí o resultado já era pra ter saído, tipo, dia 17 de fevereiro. Só que eles adiaram o resultado e era pra sair dia 3. Aí minha amiga acabou de me mandar mensagem, obrigado, Letícia. E eu falei, amigo, acabou de ter o resultado definitivo. Eu vim aqui correndo. Eu ainda não contei pros meus pais, pro meu irmão, pros meus filhos e pra minha família, gente, pra ninguém. Tem só uma amiga minha sabendo disso tudo desde quando eu me inscrevi. Porque assim, né, guardar pra si mesmo até quando tudo dá certo, né? Cara, eu tô muito surtando e em choque ainda. E aí pra mim não caiu a ficha, não caiu a ficha, não caiu a ficha. Então eu tô sussurrando aqui porque eu quero fazer uma surpresa pros meus pais pra contar essa novidade. Então eu vou preparar algum vídeo, tipo, pro TikTok, não sei. E provavelmente vocês também só vão ficar sabendo lá em agosto, quando eu realmente for. Então desculpa, gente, esse vídeo aqui vai ser uma cápsula do tempo pro meu eu do futuro, que daqui a pouco, daqui a alguns meses vai estar lá na Espanha, véi. Caralho, eu não sei acreditar. Gente, update, vou falar sussurrando aqui porque eles estão nele. Hoje é dia 1º de março, eu recebi a confirmação ontem no e-mail que eu já acabei de ter passado no processo. Meus pais não sabem de nada e hoje eu decido fazer uma surpresa pra contar pra eles. Tá, então vamos lá. Vai ser uma... um trabalhinho. Aí tipo assim, cada um vai ter duas chances. E aí depois, quem perder tem que pagar uma prendezinha, só que é coisa errada assim. O primeiro é, você tem que repetir junto comigo, tá? Preparados? Tem que repetir a frase. É, tem que repetir a frase. Tá, último, último pra acabar. Vocês vão repetindo junto comigo Eu vou Fazer Intercâmbio na Espanha Intercâmbio na Espanha O que? Intercâmbio na Espanha? É pra falar de novo? Essa foi boa É sério? É sério Você merece Você merece É agosto? Você merece Oi, sabia? Tá vendo? Vamos levar e sair de casa Vai morar lá no São Sebastião São João do Sol Uma alô, querida O que fazer no intercâmbio da UNB? Vai estudar na Espanha Eita, amor Eu não acredito O André conseguiu Mais de 50 pessoas E muitas pessoas Aí na terceira opção Eu coloquei outra universidade na Colômbia Aí na quarta eu coloquei no Chile Chile, Chile E aí na quinta eu coloquei em Portugal Por favor Mas aí é que umas crianças Não é em Espanha Porque é tipo Na Europa e tal Mas é isso? É o André Oi gente, bom dia Gente Que clima de merda é esse? Hoje é dia 13 de março Estou indo renovar meu passaporte Eu já tenho passaporte Pra quando eu fui pra RIS Lá em meados de 2016 Quando eu tinha uns bem 15 anos E agora eu já tenho 21 Então assim O passaporte tá vencido Tenho que renovar E vocês vão acompanhar comigo Tô animado, gente Um passeio de cada vez pra chegar Na nossa mais sonhada viagem Que roupa as pessoas usam pra tirar o passaporte? A última vez eu tinha uns míseros 12, 13 anos E assim, eu fui com uma camisa normal Uma t-shirtzinha, né? Eu acho que tem que passar um ar assim De um Quero você no meu país Mas isso eu não visto, né? Cheguei em casa e nem contei pra vocês Tô aqui fazendo minha panquequinha Gente, foi super tranquilo O atendimento tava marcado pra umas 11 horas E eu fui atendida tipo umas 11 e 15 Não demorou muito Inclusive eu levei um Obrigado, Romeu Inclusive eu levei um bando de documentos Gente, eu tava desesperado porque eu não tinha achado meu comprovante de votação Das eleições passadas Jurando que eles iam pedir certificado de reservista Comprovação de eleição Certidão de vacimento, enfim Pediram minha identidade E eu ia lá Aí fiz a fotinha Recolheram minhas digitais E aí dia 23, eu acho Ou pego Vai estar pronto por aí Oi, gente Hoje é dia 10 de abril E semana passada Eles mandaram um e-mail Já pra eu mandar os documentos Já pra eu começar o processo, entendeu? Toda a documentação Entrega do CPF, ó Passaporte Histórico Escolar E outras coisas que eles pediram E aí a gente tá em abril, né? Então vou começar a correr com essas documentações Por sorte Eu fui naquele dia fazer o passaporte Vocês viram comigo? E aí eu peguei ele faz umas duas semanas E ainda bem porque ele tá renovado Tudo certinho Só vou escanear Mandar pra eles Vou ver se precisa de alguma aprovação Ou assinatura da coordenação do curso Daqui da UNB Mas eu acho que não Tô conversando direto com a minha amiga Helena Perfeita, Helena Ela inclusive já tá lá Fazendo intercâmbio também pela UNB Ela faz comunicação organizacional na UNB Então ela tá me ajudando muito Porque ela já tá estudando lá na universidade Que eu vou ficar Então ela entende Então qualquer dúvida que eu tô tendo Tô mandando pra ela Amiga, pelo amor de Deus Me socorre nisso daqui Aí ela, não, calma Faz desse jeito Então ela já me deu dica de alimentação De moradia De aluguel Voo Passagem Seguro Tudo que eu preciso E é isso, gente Cara, nem acredito E é engraçado que eu tô fazendo disso daqui Uma cápsula do tempo Porque literalmente vocês vão ver daqui a meses Isso daqui Será se eu vou estar com esse cabelo? Será se eu vou estar com esse muque? Ou vai estar maior? Enfim, André do futuro Aguarde Estou muito animado por você Gente, tô fazendo meu lanche aqui Lembrei de comentar pra vocês Como está o acontecimento O ocorrido de tudo, né? Vou desenrolar dos meus documentos Das minhas documentações Tudo que eu tenho que fazer Já tá basicamente tudo certo Só que eu paguei hoje o seguro viagem Inclusive foi em 112 euros E eu só tô esperando eles me mandarem a confirmação Hoje é dia 18 E eu tenho até o dia 28 Pra mandar tudo, né? E eu já paguei hoje direitinho Aí como é transferência internacional O depósito cai em 24 horas Eu tenho que esperar até amanhã Mas o resto dos documentos Que é o passaporte Eu já tirei Pedi o histórico escolar em inglês Lá pra secretaria Eles também já me enviaram E o resto eu já tinha aqui em casa É isso Tô só por mim, gente Gente, inclusive Eu já entrei num grupo De pessoas que... De roommates É que eu tô muito gringo, gente Tem um grupo Onde a galera, os estudantes Eles se reúnem Pra achar outras pessoas Pra dividir os quartos Dos apartamentos E eu já entrei em um E aí tinham dois meninos Que falaram assim A gente precisa de mais um menino Pra dividir o apartamento Beleza, tava uns 380 euros O aluguel por mês Aí eu, véi Não tá tão caro, né? Assim, caro tá Mas em relação aos outros Tava o quê? E gente, eu já percebi a frieza Dos europeus? Não, o que que é isso? Aí ele me mandou lá Explicando direitinho Que não sei o quê Sobre o... Como é o... O apartamento Eu fiquei interessado Mas eu comecei a procurar por agora E eu tenho outras opções Aí ele Você tá interessado ou não? Talvez eu esteja, véi E aí, meus cactos? Nossa, gente Tô muito feio Vou colocar uma mulher Trança assim, tá vendo? Pior? Acho que sim Gente, hoje é dia 19 do 4 Onde eu tava conversando com vocês Nem lembro mais o que eu falei Hoje é dia de mandar a documentação É, eu tenho até o dia 28 Final do mês pra mandar Mas eu vou mandar logo hoje Porque eu estou agoniado Estou ansioso Então enquanto isso não estiver ok Pra mim Eu não vou conseguir dormir Então eu tô entrando aqui No site deles Tem que entrar no portal da universidade E encaminhar todas as documentações Como aluno estrangeiro, né? E eu vou fazer isso agora Gente, tudo bem que eu sou formado No negócio do curso de inglês Mas assim Tem que resolver tudo em inglês Todos os e-mails Todos os sites Tá tudo em inglês E eu confesso que agora Eu estou um pouco analfabeto Ai, tá dando um... Exigindo muito de mim, véi Todos os documentos entregues Gente, é real Eu tô matriculado na Universidade Navarra Na Espanha Socorro E aí, dia 16 de junho Hoje é dia 21 de abril Dia 16 de junho vai abrir Pra fazer a matrícula das matérias Mas eu ainda não sei quais matérias Eu vou fazer Quais matérias eu vou estudar E no dia 16 Vai ser que nem aqui na Unibê Eu acho, né? Você escolhe mais ou menos As matérias que você quer cursar Cara, eu tô muito ansioso E aí, agora a última documentação Que eu tenho que ir atrás É atrás do visto de estudante Que eles já inclusive Colocaram aqui minha carta De aceitação da universidade Eu tenho que apresentar Lá no consulado Pra ver se eu consigo logo O passport não, o visto Porque minha amiga inclusive Falou que demora muito Esse povo é todo enrolado Então vou ter que correr Atrás disso já Oi, gente Hoje é dia 15 de maio Véspera do meu aniversário Tô até, ó Tatuado, gente Passou tanto tempo Que vocês perceberam Que eu tenho uma tatuagem nova? Será se lá em agosto Você também vai voltar com outras? Enfim Essa semana eu vou lá Na Embaixada da Espanha Tirar meu visto de estudante Tô separando uma porrada De documentos aqui Com prova de residência Passaporte Carta de nomeação da universidade Carta de aceitação Da universidade de lá Da Espanha Da Universidade de Navarra, velho E agora eu tenho que tirar Uma foto 3x4 também Porque lá eles pediram, né? Na Embaixada E eu não tenho Uma foto 3x4 recente Vou lá tirar agora Hoje é uma segunda E o encontro lá com a Na Embaixada da Espanha É quarta-feira Gente, tudo isso demora muito Pelo amor de Deus Eu marquei isso Tipo assim, começo do mês E só tinha Vaga dia 17 Enfim, mas Vai dar certo Já tá dando muito certo Gente, acabei de regular Minha gráfica A One House Sei lá Imprimi os documentos Que eu tenho que levar, né? Que eu vou na quarta Lá na Embaixada Uma porrada de documento Fui tirar também A foto 3x4 Gente, olha como eu fiquei lindo Opa Ai, gostoso Fala sério Oi, gente Hoje é meu aniversário, sabia? Dia 16 de maio Um dia antes de eu ir tirar Hummm Tirar o visto E aí eu tenho que preencher Uma solicitação De visto nacional Que tem no mínimo Umas 72 páginas Enfim, meus cactos Vou preencher aqui E amanhã eu vou lá na Embaixada, né? Bom dia, gente Nossa Late mais, late mais Lembra que eu falei Que era uma porrada de documento? Pois bem, ainda tá faltando Tirar cópia de alguns Fiquei pra dar um update pra vocês de algumas coisas, né? Essa semana, ontem no caso Hoje é dia 18 de maio Ontem eu fui tirar o visto Eu levei uma porrada de documento Vocês não estão entendendo E eles pediram mais ainda Então Essa semana Essa semana, amanhã Não sei Eu preciso ir lá no cartório Firmar um documento Pra falar que meu pai Tem condições de me bancar Porque eu sou bancatora No meu pai, né, gente? Acontece Pra falar que eu tenho condições De me manter lá na Espanha Que eu tenho condições De realizar o intercâmbio, entendeu? Levei Levei imposto de renda Eles não aceitaram Falaram que precisava de mais coisa Tá, esse é o primeiro ponto Segundo ponto Essa semana eles mandaram Um teste espanhol online Pra eu fazer Gente, imediatamente fiquei assim, ó Arrepiado Pronto Agora que eu sou, ó Eles vão ver Que eu não sei falar um Habla E vão me deportar da Espanha E aí eles mandaram Eu tinha até o dia 21 Pra entregar Que acho que é no domingo Mas eu fiz hoje Porque era o único dia E horário que eu ia ter E aí o teste, ele era online Eles tinham Um registro, assim Um formulário inicial Pra conhecer, tipo Sua nacionalidade Da onde você vinha Qual era a sua língua materna Blá, 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 blá E depois A prova de habilidades específicas Do espanhol Tinha prova de audição De listening De escutar, né E interpretar, enfim A situação Tinha prova pra você falar também Então eu tive que gravar um áudio Eu respondendo uma pergunta E mandar pra eles também Conhecimento de espanhol mesmo E aí esses conhecimentos de espanhol Eram tipo várias provinhas Que se você passasse por essa prova Se você atingisse determinada pontuação Você passava pra seguinte, né Pra fase seguinte E aí como o pai aqui Ele mandou já muito, né Do espanhol Aí eu fui pra última fase até Eu fiquei no C1, né Então tem o nível A1, A2, B1, B2 E o C1 Que era o último Aí eu fiquei no C1, né, amores? Mas inclusive chegando lá na Espanha Na universidade de lá Nas primeiras semanas A gente também faz outro teste Pra ver se realmente Essa é a nossa colocação, entendeu? Porque esse teste Ele não serve pra Meu Deus Você sabe ou não sabe espanhol Mas pra te ajudar A te colocar em turmas específicas Com seu nível adequado De acordo com a sua proficiência da língua Então eles usam esses testes Esses conhecimentos Pra saber se você vai estar Numa turma mais avançada No nível espanhol, né Ou numa turma intermediária Ou básica Oi, temos novidade, gente Eles mandaram mensagem ontem Falando que meu visto estava pronto E cá estou eu Na embaixada novamente Pra pegar esse visto, gente Mas eu só vou acreditar Eu acho que a ficha realmente Só vai cair quando tiver ele Nas minhas mãos E até então, gente Eu tô assim, ó Nervoso Foi o processo assim Mais conturbado até agora Esse negócio do visto Passei perrengue Passei ansiedade Assim, tava quase botando um filho Pra parir Mas é isso Bora lá pegar Cheguei Mas, gente Olha Visto O quê, o quê, o quê? Europa Espanha Meus amores Meus amores Meus amores Cara, tá muito perto Ai, gente Eu não sei É isso Eu vou acreditar contigo lá Ai Obrigado, Deus Obrigado Dia de 16 de junho E aí, gente Abriram as matrículas Pra gente fazer lá na faculdade Que é o dia que a gente Seleciona as matérias Que a gente vai fazer Só que abriu Meio dia Lá no horário de Madrid Isso significaria que Seria sete horas da manhã aqui Então tipo assim, eu acordei Seis e cinquenta Só pra escolher as matérias Porque era por ordem de chegada E assim, eu tô muito feliz Com as matérias que eu consegui pegar Gente, a minha cara Não vou contar todas ainda Mas assim, tem muito marketing Tem umas matérias relacionadas A moda Aham Tô chique, né E é isso Depois conto mais pra vocês Oi, gente Tô careca E com uma tosse Que não passa três meses Hoje é dia 19 de julho E temos passagem E hospedagem Comprada Tudo ok E... Ai, não tô nem acreditando Que eu acho que tá concretizando Eu acho que a ficha tá caindo Mas não ao ponto De quando eu chegar lá Então já temos praticamente tudo ok Não, praticamente não Tudo ok E eu acho que vocês só vão me ver agora Quando eu tiver arrumando minhas malas Lá no final de agosto Porque eu viajo dia 2 de setembro Chego dia 3, né Minha passagem é Eu saio daqui de Brasília Eu vou pra Lisboa, Portugal Depois eu vou pra Madrid Chegando em Madrid Eu pego um trem Pra ir pra Pamplona Que é uma outra cidade A cidade onde eu vou estudar É uma cidade que fica mais ou menos Umas 3, 4 horas de trem Lá na Espanha É uma cidade menorzinha Não é tão grande Como uma metrópole Tipo Barcelona Tipo Madrid É uma cidade mais universitária mesmo Que a galera vai mesmo pra fazer intercâmbio e estudar Gente, eu tô muito animada, sério Mas eu tô conseguindo segurar E aí hoje eu postei esse story aqui Ainda não disse pra onde eu vou Que eu exatamente vou fazer Mas tô dando várias dicas, né Então quem tá pegando, pegou Coloquei o negócio da TAP aqui Pô, Portugal, né Então tô indo pra Europa Uns dias atrás eu tinha postado O negócio do visto Que tinha dado certo Que eu tava na embaixada Então assim Galera que foi esperta Tá captando no ar As nuances de tudo Mas eu acho que eu só Realmente vou contar pra vocês Vocês vão assistir esse vlog Quando eu já estiver Em território espanhol Então é isso Até o dia que eu for arrumar minhas malas Beijo Morto, derrotada Após passar a tarde inteira Arrumar minhas coisas pra minha festa Ih, calma aí Deixa eu explicar pra vocês Vou ter uma festa de despedida Não queria usar esse nome Porque meu bem já tá enchendo o saco Falando assim, Andréa Você vai voltar Não tem nada de despedida Chamei alguns amigos mais próximos E realmente familiares Pessoas que eu realmente contei Essa novidade Porque pra maioria das pessoas Estão vão estar sabendo Quando eu postar esse vídeo Eu chamei quem já tinha contado Que eu ia viajar Que eu ia fazer intercâmbio e tal Pra ir reunir essas pessoas Pra fazer uma despedidinha Porque hoje é dia 26 de agosto E eu viajo daqui a uma semana Então daqui no próximo sábado Eu já estarei embarcando para Espanha E é isso Vou tentar mostrar mais ou menos Como que ficou a decoração Com a coisa mais fofinha E foi isso Dia finalizado Tô muito cansada Mas muito feliz Com todo mundo que conseguiu vir aqui Porque de fato Eram as poucas pessoas Que eu já tinha contado Que eu ia viajar E a gente decidiu fazer uma despedidinha aqui Pintar toda a bagunça ali Fora e tal Foi muito legal Ganhei presentinhos Ganhei kitzinhos de mimos De boas viagens É... E enfim, gente Partimos para a última semana Aqui no Brasil E vamos fazer nossas malas Caraca! E ainda temos bandeira Devidamente assinada Com vários recadinhos Dos meus familiares Dos meus amigos Gente, muito queridos E chegou o grande dia De arrumar minhas coisinhas E sim, eu deixo pra fazer tudo De última hora Por isso que hoje é dia 1 Dia 1 de setembro Viajo amanhã E agora que eu tô começando A arrumar minha mala Tá, meus amores? Mas é aquela coisa, gente Eu nunca fiquei tanto tempo fora Como eu vou ter Alguma noção sequer Da quantidade de coisas Que eu tenho pra levar E tem que caber tudo Nessas duas malas aqui Essa daqui eu vou levar de mão, né? Dentro do avião E essa daqui eu vou despachar E eu acho que eu vou levar Uma mochila pra levar meus equipamentos E coisas mais pessoais Carregadores E essas tranqueiras aí Então eu volto Quando estiver tudo pronto Gente, ainda não tem nada pronto Inclusive eu acho que só piora a situação Porque olha o tanto de coisas Que eu vou ter que enfiar Naquelas duas malas ali Enfim, eu acho que a gente Só vai se ver no aeroporto melhor Gente, tchau E tcharam, gente Já chorei, hein? Meu Deus, eu não sei nem mais o que sentir Já gastei todas as lágrimas que eu tinha Mas cá estamos nós no aeroporto Meu voo é 5 e 20 E provavelmente Isso daqui também vai ser Uma das últimas partes desse vlog Então tô... Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo Enfim Vejo vocês já já Então sejam bem-vindos ao meu diário de intercâmbio Tchau Tchau